Eu acho muito infeliz, na altura em que nós estamos, no momento em que nós estamos, a Procuradoria ainda estar à procura de argumentos para poder tentar travar ou barar aquilo que são os projetos de governação do Engenheiro Venâncio Milano. Se for a prestar atenção, vai perceber que esta, quando digo infeliz, infeliz porquê? O Venâncio, por onde ele vai, por onde ele passa, é sempre motivo de qualquer coisa, mas, na verdade, esta intimação surge no momento em que percebe-se muito bem que o Venâncio está conseguindo levar a bom porto a sua mensagem, está trazendo uma abordagem do qual todo eleitorado nacional aceita a mensagem. Daí, haver uma grande preocupação por parte dos que atualmente estão no poder e, por conta disso, vão tentando inviabilizar ou criar condições para que, de uma forma direta ou indireta, isto acaba afetando a própria imagem do Engenheiro Venâncio Milano. Mas, contudo, eu acredito que existem muitos aspectos que a Procuradoria-Geral da República deveria concentrar-se nelas, não estar a caçar o Venâncio Milano. Existem muitos aspectos, muitos delitos eleitorais que nós temos assistido no nosso dia a dia. Eu acredito que este seria o trabalho da Procuradoria, das instituições que regem pela Justiça em Moçambique. Vou dar um exemplo concreto. Nós temos situações em que um certo partido, ele faz o quê? Usa meios do Estado, usa viaturas, usa os próprios fundos de Estado para poder fazer campanhas. Inclusive, chegam a boicotar alguns distritos, alguns professores são chamados a abandonar as salas de aulas para poderem engrossar as caravanas desse determinado partido, deixando à mercê muitas crianças, deixando à mercê toda uma sociedade à procura de serviços públicos. Então, eu acho muito bem que a Procuradoria deveria concentrar-se nesses aspectos e não estar preocupado, sinceramente, em querer tentar deixar a candidatura do Venâncio Milano. Aliás, de todas as vezes que se tentou colocar, falar-se do Venâncio, tentar denegrir a imagem do Venâncio Milano, o Venâncio sai mais fortificado. Sai mais fortificado. Então, eu acho que é muito triste no momento em que nós vivemos. Nós não deveríamos estar a pautar-se por este tipo de mentalidade ou abordagem. Este país tem inúmeros problemas que são conhecidos, tanto ao nível da Procuradoria, tanto pelas instituições de justiça, que eu acho muito bem que eles poderiam ter matéria para poderem trabalhar nesses assuntos, senão estarem a andar atrás de uma figura sobre aquele candidato. Por que é que não vão atrás dos outros candidatos, que vão criando atrocidades dia após dia? Isto não faz muito sentido.